Então nesse segundo bloco a gente volta e agora eu vou provocar o Eugênio no sentido de uma coisa que eu fiquei rindo sozinha quando eu li, porque é de uma sutileza de elementos que começam a trabalhar os nossos sentimentos de indignação, revolta e se impor diante de determinadas coisas, mas você define quando você abre um capítulo dessas compilações de contos e crônicas de uma mesma história chamado Kit Básico e aí você escreve assim, o Kit Básico da casa não custava menos do que dois meses de trabalho pesado na construção o valor total dos itens que a Frânio Modesto considerava necessários para pôr a família em casa, TV, fogão e geladeira seria dividido em 12 cotas pagáveis mês a mês esse valor da cota é fixo, não incide juros, assegurou o vendedor e aí você leva a gente a pensar assim, nessa coisa, do que é um Kit Básico para a sobrevivência de uma família e a gente falando sobre questões de capitalismo e subsistência, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa provocação Quando se monta uma casa a primeira coisa que normalmente se pensa é o lugar para pôr as veladeiras o lugar para pôr a cama o lugar para pôr o computador agora o celular não precisa porque ele vai no bolso e o menos que se pensa é que ali vão morar pessoas e aí vai haver um... ali é o espaço para as pessoas dialogarem para as pessoas falarem para as pessoas conviverem mas o importante, por isso eu chamo de Kit Básico porque não se pode montar uma casa sem a geladeira sem o fogão e sem a televisão o... o... o básico não é uma família que vai entrar ali para mim o Kit Básico seria isso vamos ver aqui, vamos... eu me lembro disso porque quando eu cheguei de volta da França é... eu fiquei em São Paulo para procurar trabalho e... com a minha mulher alugamos um apartamento e não tínhamos nada dentro do apartamento nós tínhamos... mas nós éramos os habitantes do apartamento e durante bastante tempo dormimos no chão não tínhamos geladeira mas o apartamento nos tinha éramos nós o Kit Básico daquele apartamento o elemento fundamental o elemento fundamental era aquilo então o livro todo está baseado nas... nas coisas ter coisas ter coisas não é a pessoa que é eu sou aquele que é até quando Deus se apresentou a Moisés ele disse eu sou aquele que é porque a palavra hebraica quer dizer ente quer dizer ser nós esquecemos que somos aquilo que é que somos nós é que nós é que fazemos a essência ou seja nós é que representamos a vida a geladeira a televisão o vagão eles não representam a vida nós é que representamos a vida então eu quis mostrar com o último pedestre essa quase que imposição da economia brasileira que o indivíduo não é nada se ele não tiver um carro que ele tem que ter um carro então eu pensei e quem será o último pedestre deste país e a Fran e o Peixoto levou a pior porque são os fatos cotidianos são 42 a 45 mil mortes de pedestres ou de pessoas que morrem todos os ao longo dessas construções que são o progresso atravessando e rasgando as pequenas comunidades e nós sabemos já no dia 1º de janeiro que vamos enterrar 45 mil acidentados de automóveis esses são os detalhes da vida e você como observador você atravessou o século 20 e 21 observando justamente a instalação dentro da civilização desses elementos necessários à existência humana o humano se perde aí então a minha a minha vontade o meu desejo quando eu escrevo cartas essas para mim são cartas e nas cartas a gente sempre conta algumas mentiras são mentiras longas eu por exemplo sou especializado em mentiras longas adorei essa definição de romance romance é uma mentira longa e essas são cartas e numa carta que se escreve ao pai ou a mãe ou a namorada a gente sempre começa estou muito bem é a primeira mentira da carta é essa eu estou muito bem não é verdade isso eu estou mais ou menos bem tem um vamos dizer assim como dizem os jornalistas em geral 50% bem 50% ruim mas nós nós apreciamos e o homem o ser humano é talvez o o símio mais mentiroso do planeta nós somos especializados em mentira e todos nós mentimos mente o pai mente a mãe mente o filho mente o professor mente o padre mente o papa mente o bispo mente o cardeal todo mundo mente mente o jornalista mente a estatística o que é? a estatística é uma mentira em números em tempos em que você se expõe em redes sociais e você constrói ali um avatar de quem você é de fato tudo é feliz tudo é perfeição se mostra uma outra coisa então nos meus dias por exemplo o homem proibido é a minha a minha vida a minha trajetória na minha própria descoberta que eu chamo de a minha libertação como desenvolver uma mentira longa de si mesmo? olha não é difícil para contar mentira de si mesmo é a coisa mais fácil que tem mas entre todas as mentiras o cotidiano também é feito de pedaços e esses pedaços eu sinto como realidade dentro de mim ele se torna uma pequena mentira quando eu vou tentar escrever e não sai aquilo que eu queria escrever então essa minha infidelidade comigo mesmo é quando eu não consigo aqui por exemplo em nome do sangue que na verdade é o crime do padre Bermiro que é a imitação do crime do padre Amário só que o crime do padre Amário foi o aborto que ele provocou na amante dele e o crime do padre Bermiro era ser homossexual então eu conto a história é um fato verídico do Rio Grande do Sul e por isso ele ganhou o prêmio a Sorenos de Literatura porque eu conto a história dele aqui dentro claro que nem tudo que está aqui dentro aconteceu mas poderia ter acontecido então eu conto com essa chance e um livro de 2003 mais atual do que nunca exatamente e a igreja inclusive até hoje não sabe o que fazer com os homossexuais que é uma parcela relativamente significativa dentro da igreja pela própria exclusão dos homens pelo celibato ou pela própria educação e forçados a amar Jesus a própria igreja na sua cultura no seu processo educativo ensina a homossexualidade Jesus é masculino Deus é masculino então tudo isso está inconscientemente dentro da pessoa então eu quis dizer que há que pensar um pouco melhor e a igreja nunca soube tratar muito bem o sexo ela sempre se perdeu nessa história do sexo a virgindade de Maria tomou conta e para os primeiros cristãos dos dois, três, quatro primeiros séculos da igreja a virgindade era superior ao matrimônio e a qualquer outra coisa e a autocastração inclusive para evitar o sexo era motivo de santificação de beatificação das pessoas imagina então e isso já as pedras de Roma é um papa que administra a igreja de maneira agnóstica ele ele era profundamente agnóstico isso me levou também ao agnosticismo porque é possível você administrar uma grande empresa religiosa sem acreditar em Deus o Deus era o o Deus era um figurante na história da igreja o que era importante ali eram as universidades era a cultura era a arte era o renascimento quer dizer as ideias gregas voltarem para o mundo ocidental que tinham ficado um pouco você acha que com isso você resolve a sua questão de relaboração da religiosidade assim da sua mudança de percepção hoje para mim a religião não tem nenhum sentido pessoalmente não sou proselitista a religião não faz mais parte das minhas preocupações a imortalidade da alma a eternidade a vida futura no outro mundo Deus mesmo nessa nessa linguagem católica cristão para mim hoje não tem o menor significado mas você continua no ramo da filosofia porque se a gente parar para pensar na tua produção na sua temática de escrita você lida o tempo todo com questionar o humano as relações humanas exato não posso esquecer que eu sou sociólogo então a sociologia também me abriu um espaço humano mas eu hoje sou ecossociólogo no sentido que não existe distinção entre vidas o planeta é cheio de vida vida que é importante no planeta não é o petróleo não é o xisto não é o automóvel não é a comunicação celular não é nada disso o importante no planeta é a vida e há todas as as diversas formas de vida elas fazem parte de todos os seres você acha que há volta ainda para nós há volta ainda nesse resgate da importância da comunhão da existência do espaço do espírito se o homo sapiens compreender que ele não tem mais direito do que a barata do que a pulga do que o cãozinho do que a planta do que o macaco nós podemos chegar porque o essencial na vida é a interdependência de todas as vidas a vida aqui nesse planeta se alimenta de vida eu como frango eu como alface o rato come a lagartixa o gato come o rato e nós cortamos uma árvore para fazer uma casa a interdependência de todas as vidas do planeta agora precisa saber como preservar essa interdependência se nós compreendemos se o ser humano compreende este pequeno detalhe de que nós não temos nenhuma prioridade antropocêntrica o mundo não foi criado para o homem o o o o a vida se desabrocha por circunstâncias e condições naturais nós temos o DNA da ameba não há diferença nenhuma entre a vida da ameba e a nossa vida nós viemos de lá a sua proposta de vida hoje quando você escolheu para si um espaço em que você pode respeitar essa filosofia existencial como é que se deu a implementação disso de fato na sua vida eu olho para as outras pessoas e me vejo nas outras pessoas o que eu estou pensando eu saio na rua e vou atravessar a rua e tem uma outra pessoa que também está esperando ela está exatamente nas mesmas situações que eu estou acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi se ver no outro de fato ele está pensando exatamente a mesma coisa que eu estou pensando não vou atravessar agora se eu vou ser atropelado ela é a mesma frase que está na cabeça dela está na minha só que ela se chama Maria e eu me chamo Eugênio você se chama Juliana e ela se chama Camila mas o que nós temos lá dentro estruturalmente somos todos a igualdade é isto a desigualdade é quando falta conversa quando falta diálogo os economistas acham que desigualdade é quando um tem casa e o outro não tem casa isso não é desigualdade isso pode ser uma desigualdade funcional mas a desigualdade estrutural é a mesma é isso que nós temos que entender quando se estudou se propôs as cotas negras para a universidade saiu uma frase absurdamente idiota temos que pagar a dívida social que história é esta de pagar a dívida social então de que estamos falando então não estamos olhando o negro como negro como pessoa como consciência do outro porque estamos pagando não é isso não é esse o caminho isso é muito maior a presença de todas as pessoas na sociedade depende do diálogo então vamos abrir espaços de diálogo vamos abrir espaços de conversa então aí cabe todo mundo porque todos somos um um somos o outro do outro isso que me chama atenção então eu procuro nessas minhas cartas eu procuro espalhar essa ideia de que é possível a gente se compreender se a gente sentar e conversar e a gente pensar o outro e no outro esse livro por exemplo as árvores falam é que me fez compreender muito nesse livrinho uma árvore escreve para outra árvore uma carta dizendo como é que eu estou aqui e você dá a voz porque porque não se trata de salvar a natureza é outro equívoco tremendo de certa parte de ecologistas querem salvar a natureza precisam salvar a natureza não tem nada que salvar a natureza nós temos que salvar a vida e compreender que se se nós perdermos a vida a natureza continua por séculos e séculos e milênios e a gente se vai e nós nos fomos Eugênio queria muito te agradecer passa rápido demais eu ficaria mais três horas conversando contigo como é que as pessoas encontram os livros vamos lá esta é a grande dificuldade porque as editoras não tem marketing não tem estrutura de marketing e algumas livrarias como a cultura tem uma lista então pede-se pela livraria cultura e no prazo de três quatro dias ela ela consegue chegar mas em geral e as livrarias hoje são tudo menos livraria fica essa frase acho que a gente pode encerrar o programa com essa frase deu pano pra manga demais pra você pensar fica aí fica a nossa programação e a gente se encontra no próximo Tirando de Letra até lá tchau tchau